Olá, meu nome é Vanessa Albuquerque, eu sou sócia diretora da Coneçu Marcas e Patentes e advogada também. No vídeo de hoje, nós vamos tratar quais os documentos necessários para requerer o pedido de registro no órgão INPI. Então, nós temos que lembrar que a lei da propriedade industrial, ela é compreendida de diversos artigos e que lá rege tudo aquilo que pode ou não ser feito e quais algumas infrações que são cometidas pela questão marca. No artigo 155, nos seus incisos, são compreendidos quais os documentos obrigatórios para o requerimento de marca. Então, um documento obrigatório, preencher adequadamente a petição, que é o formulário que no próprio INPI está disponível. Lá, vocês vão ter que colocar todos os dados do titular, a especificação que você quer proteger, classificar a marca de uma maneira adequada. Lembre-se, são 45 classes para que você classifique o seu ramo de atividade, tá bom? É uma classificação internacional, a classificação de início e dizer se a marca é figurativa, mista, é nominativa, ok? Então, é bastante complexo este formulário, que é lá onde você vai dar vida àquilo que você vai estar requerendo para a autarquia e a INPI. Dois, também deixar já no seu formulário o seu logotipo, caso assim você o tiver. Se vai ser um logotipo, se vai ser uma forma de visualização diferenciada, que é uma tipologia, às vezes as letras são diferenciadas, a forma visual da sua marca também já tem que ser requerida por meio deste formulário e ser anexado na maneira que o INPI requer, tá bom? E três, ter devidamente a guia de recolhimento da união retribuída. É importante anexar a guia e o comprovante de pagamento para que não haja dúvida com relação a esta compensação quando for analisado o seu requerimento de pedido de registro de marca na INPI. Estes são os documentos que estão previstos no artigo 155 da Lei da Propriedade Industrial e que são documentos obrigatórios, tá bom? Então, não se esqueçam deles. No entanto, no artigo 128, ele diz de atividade lícita. Então, ele fala o que também é importante e que isso vai uma dica, tá? Da nossa empresa para você diretamente aí para quem está assistindo esse vídeo que é importante já anexar o contrato social ou o documento comprobatório que você prova que você pode atuar naquela atividade que você está requerendo como marca. Por quê? Porque isso vai lhe poupar uma exigência do órgão IPI. E toda exigência do órgão IPI, todo momento de se manifestar na autarquia, você vai ter que pagar uma taxinha. Então, para que fazer pagar se você já pode anexar agora e já o processo vai correr aí com maior celeridade e vai poupar tempo neste trâmite administrativo. Então, essa é uma dica para vocês que isso é extremamente interessante no ato da análise para uma questão de celeridade para o futuro deferimento. Então, sonhar do deferimento do pedido de registro, tudo bem? E uma outra situação é a procuração. Toda vez que o real titular que está requerendo algo, ele está dando este direito a um prestador de serviço, é necessário ter uma procuração para que essa pessoa lhe represente. Essa procuração precisa ser em português. E se caso anexado na língua estrangeira, vai ter um prazo de 60 dias para que seja anexada essa tradução simples na autarquia para que seja dado prosseguimento no seu processo. Tudo bem? Estes últimos dois tópicos estão compreendidos no artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial. Então, essas foram as dicas de hoje, que vocês podem consultar outros vídeos. E sempre nos seguir pelo sininho, coloca no sininho para vocês serem notificados de futuros vídeos, que os temas estão bem legais, tá bom? E espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.